A FABIP foi às ruas para tirar dúvidas sobre os cursos tecnólogos. Qual a diferença entre um curso tecnólogo e um curso de graduação comum? Carataceda, o peso do diploma é o mesmo. Existem algumas diferenças, como por exemplo, menor duração, cerca de dois anos, menor preço, cerca de um quarto do preço de um curso tradicional e é um curso mais focado para o mercado de trabalho. Gostaria de saber o que é um curso tecnólogo? Como eu respondi agora por tratar a cena, o objetivo maior dos cursos tecnólogos é o foco voltado para o mercado de trabalho. Em cerca de dois anos, você estará preparado para o mercado. As inscrições continuam abertas até o dia 19 de agosto no Shopping Difusora ou através do site da FABIP. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho